O plano diretor é a principal lei urbanística do município, porque é ela que diz qual a forma de uso do solo urbano. A cidade deve ser dividida em zonas, onde é residencial, industrial, comercial, uso misto, tamanho mínimo dos terrenos, taxa de ocupação, número de pavimentos dos imóveis, a política de saneamento básico. O plano diretor de um município é muito importante, precisa ser revisado e atualizado a cada 10 anos. O Dipato Branco está sem atualização desde 2008. Uma cidade que não tem o seu plano diretor atualizado e regulamentado é uma cidade sem rumo, porque vai conforme a cabeça do governante. E como o plano diretor não é um programa e nenhum projeto de prefeito, de governo, ele é um projeto, é uma lei de cidade, pensando no futuro do município, cada prefeito que entrar deve seguir o plano diretor. Então, é fundamental que ele exista e que exista de uma forma sempre atualizada, que contemple todos os segmentos produtivos da cidade, que tenha uma previsão da questão socioeconômica e também da questão urbanística, de uso do solo urbano. Sabem bem as dificuldades os investidores à construção civil. Com o plano diretor desatualizado, não é possível planejar. O plano diretor da nossa cidade hoje, ele está desatualizado. Ele foi criado para atender as demandas lá atrás. Hoje, como o Pato Branco cresceu muito, as demandas mudaram. A gente tem outras necessidades. Então, eu acredito que a atualização de um plano diretor seria interessante para isso. Tendo essa atualização, os empresários consigam se nortear, né? Consigam prever, planejar os investimentos, prever de que forma eles vão investir e onde eles vão investir na cidade. O plano teria que ter sido votado. Teria que ter sido votado já na gestão passada, que felizmente eu estava aí. Discutimos os quatro anos, já era o encaminhamento do plano diretor e até agora o executivo não nos enviou. Inclusive, acho que em 2018 foi enviado uma parte dele para os ajustes da lupa, foi uma planilha ali para alterar alguns setores da cidade, que envolvia o shopping, a Avenida da Inovação, lá na região do Flaron. Inclusive, a promotoria não nos deixou votar na integralidade por entender que teria que votar o plano por completo. Em entrevista à TV Sudoeste, o arquiteto e urbanista Emerson Michelin explicou como está o andamento do plano diretor. A gente fez uma audiência pública virtual no ano passado para ver se daria certo, para ver se o Ministério Público liberava a gente para fazer as outras audiências. Aí fez essa audiência pública virtual para apresentar como se encontra a cidade hoje. Agora nós temos que fazer três audiências públicas para apresentar o projeto do plano diretor, como ele vai ficar. Então, o que acontece? Houve uma recomendação no Ministério Público que, enquanto está a pandemia, a gente não pode fazer essas audiências, porque eles querem que faça audiência pública mesmo presencial e não a virtual. A comissão está aguardando a liberação das audiências públicas para serem apresentadas as propostas do novo plano diretor. Só depois vai para a Câmara para votação, para depois o prefeito homologar. Normalizando a pandemia, provavelmente, ou dependendo de como para a cidade, ou o próprio Ministério Público ver como está o andamento, a gente já pode tentar marcar assim que der. Porque daí a gente tem prazo, se não me engano, de 15 a 20 dias mínimo de uma audiência para a outra. Então, só para as audiências públicas vai em torno de uns dois meses. O Ministério Público acompanha o plano de revisão desde 2017. No ano passado, era esperado concluir o procedimento todo. Veio a pandemia e atrapalhou. A revisão do plano diretor, ela exige uma intensa participação da comunidade. É o que a lei trata de gestão democrática da cidade. E a participação da população conhecendo, discutindo, opinando é muito importante. Por isso, a lei, a própria lei estabeleceu que na revisão há necessidade de audiências públicas. Como essas audiências públicas são necessariamente presenciais para garantir a efetiva participação da comunidade, o Ministério Público entendeu por bem, pela segurança da saúde pública, emitir uma nota técnica junto à SEDU, em Curitiba, solicitando, então, que em todo o Paraná essas audiências públicas fossem suspensas em razão do período da pandemia. Com a vinda da vacina, acredita-se que será possível, ainda no primeiro semestre de 2021, concluir esta etapa das audiências públicas, para a apresentação final da revisão do plano diretor, com as necessárias alterações. É muito importante porque ele trata, por exemplo, da zona de expansão urbana. Nós temos que pensar o nosso município tecnicamente, para onde ele pode crescer. Região norte, sul, leste, oeste, tudo isso é previsto no plano diretor. E isso vai influir diretamente no bem-estar, na qualidade de vida da população, que vai se instalar na cidade que cresce, para onde se permite crescer. Então, tem que ser um crescimento ordenado. E isso é importante nós trabalharmos também a questão ambiental. Não podemos simplesmente, porque estamos em uma área urbana, destruir a vegetação. Nós temos Pato Branco, por ser uma área com muito declive, tem muitas áreas que não podem ser mexidas, não podem, são áreas de preservação. Então, é importante trabalharmos toda essa previsão dentro da legislação municipal, para evitar futuros dessabores dentro do crescimento da cidade. A Câmara está só aguardando a documentação, para analisar e votar. A cidade evoluiu demais, as alterações urbanas foram muitas e o plano já deveria ter sido atualizado e não votar. Esperamos que o Executivo, o quanto antes, encaminhe para o Legislativo, para a gente dar os encaminhamentos e votá-lo. Sem atualizar, fica difícil tomar decisões. Sem o plano diretor, não tem como fazer o conhecimento da cidade, porque o nosso plano diretor é de 2008. O Código de Obras, se tem uma ideia nossa, é de 1990. Nós estamos tentando alterar também. Então, na verdade, o plano diretor é muito complexo. Não é só alterar o mapa, que todo mundo acha, ah, vou alterar o mapa para levantar a verticalização. Não, nós temos que ver a questão de arruamento, tem que ver a questão de escoamento de água, a questão de enchente toda, a questão crítica da cidade, a parte ambiental, que é muito importante, a gente tem que ver. Então, todo esse levantamento está feito no plano diretor e, alterando o plano diretor, nós temos que alterar todas as leis que estão ligadas ao plano diretor. Até a lei das calçadas, tudo, a gente vai ter que rever tudo. A gente fez o básico hoje, que seria a questão do zoneamento mesmo. Em cima desse, agora nós vamos aprovar as outras leis. O plano é composto por anexos. Um trata da questão ambiental, o outro do espaço público, o zoneamento, mais fundamentos para estar em dia. A pessoa quer segurança sabendo que ela mora numa região residencial e amanhã não vai ter uma indústria do lado da casa dela. O industrial e o empresário querem segurança de investir numa região que ele saiba que nunca vai se incomodar, justamente por ter a sua atividade comercial e empresarial, numa região que o zoneamento diz que ali é uma região comercial, industrial, enfim. Então, tudo isso é fundamental que esteja no nosso plano diretor sempre atualizado. Só que o plano diretor, muitos aspectos dele, não é auto-aplicável. Depende de uma regulamentação. Ele é formado hoje em torno de 17 anexos. Muitos deles, inclusive, não estão regulamentados. E no próximo plano diretor é fundamental que tenha todos os anexos regulamentados para que possam ser aplicados. Sem essa atualização, o pessoal fica meio sem saber o que fazer, aguardando isso para poder investir, para poder se planejar. Então, a torcida é para que seja atualizado o mais rápido possível. Exato. Todos os empresários e profissionais da área ficam nessa expectativa para a atualização do plano diretor.